Música Meu canal é seu canal RPG Londres Mais um vídeo sensacional para vocês Estamos chegando a BAF B-A-T-H Fala BAF Mas escreve BAT B-A-T-H Então, estamos dando um rolê com os meninos Nós fomos em Stoneham De Stoneham a gente está Está indo para BAF É uma praia que tem de água quente aqui na Inglaterra Fica mais ou menos a uns 130 a 140 km de Londres Muitos vilarejos bacanas aqui A gente está em 8 motos Aqui está o pai do rapaz que veio com a gente atrás A mãe dele está filmando dentro do carro E a gente está em um carro para poder dar um suporte para a gente se precisar Mas até agora tudo bem As motos tudo 125 cilindrada Então não pode pegar rodovia de trânsito rápido E a gente que tem moto grande A gente vai dando um suporte para os meninos de moto pequena Um lugar muito bacana por aqui Completamente diferente da onde a gente anda Chamando a cara da Douradinha Para não perder o costume Olha para você ver É uma serra, a gente só vai subindo As casas são muito antigas Tem uma igreja aqui do meu lado Não, é uma casa Parece ser uma igreja Mas é uma casa, está vendo? A gente só vai subindo a serra Olha que lugar espetacular Está vendo, galera? Se você olhar para um lado e para o outro As casas aqui são muito antigas do lado direito Do lado de lá tem um vilarejo descendo lá embaixo Não podemos perder o costume Os motoquinha está tudo aí Subindo de leve a serra Uma serra pesadinha Daqui a pouco nós estamos na beira da praia comendo um peixinho Só mansão bonita aqui, eles não fazem construção novas Eles mantém as casas, eles mantêm as casas antigas, está vendo? Todas as casas não têm... Geralmente as casas nesses interiores e fora de Londres Elas não têm número Elas têm nome Por exemplo, número tal, número 3, número 6 Geralmente em vez de pôr número, põe nome Eles põem número também Mas é mais nome, por nome Geralmente é o nome da família E aí eles põem o sobrenome da família e o nome da casa Nós estamos mais ou menos a umas 3 milhas de bapho Estou gravando esse... Se chama de village São pequenas vilas que tem Em... 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 Em lugarejos de floresta pequena Mas são casas muito boas Está vendo aí, ó O pessoal tem uma qualidade de vida muito boa Macerati, ó No meio da fazenda uma macerati Por aí vocês tiram a ideia Eu tenho algumas pessoas que eu vou mandar um... Um abraço aí Quero também deixar aí um... Um alô especial pra todo mundo que está acompanhando o canal aí Mesmo que esteja devagar o canal Mas que está dando uma força pra gente aí Sempre está nos... Prestigiando aí no canal Agradecer ao pessoal em peso aí Que adquiriu a camisa do RPG Londres É... Eu não tenho condições de mandar a camisa De graça Porque ela me custa Tem um custo a camisa E tem um custo pra envio também Então é... E outra coisa A camisa vem dos Estados Unidos Então quando chega a Londres Eu geralmente eu tenho que pagar a alfândega Por ser... De outro país pra cá Então realmente eu não ganho nada com isso Entendeu? A camisa... O pessoal está adquirindo Porque tem gostado bastante do material da camisa E é uma qualidade muito boa E muita gente entrando em contato comigo Querendo a camisa A camisa eu estou fazendo ela num preço de 35 reais Que é mais barato do que ela me custa Aqui ela me custa 20 libras 20 libras A libra hoje está 4,50 Se eu fosse cobrar Ia dar 90 reais só a camisa Fora o envio Então eu estou fazendo um custo bem bacana Que não fica ruim nem pra mim Nem pra quem está adquirindo a camisa Que eu estou fazendo 35 reais da camisa Mais 30 de envio Que fica 65 reais Por enquanto eu estou fazendo isso Pra poder divulgar mais o canal Mas eu não vou ter condições de fazer isso mais pra frente Então... Quem adquirir a camisa aí Nesse prazo aí De tempo Vai ter essa vantagem E depois eu já não vou ter como mais fazer esse preço Aí é... Só vai ter a camisa mesmo Essas pessoas que estiverem adquirindo agora dessa maneira Peço desculpa aí Mas infelizmente o custo é muito alto Pra mim poder mandar fazer a camisa aqui E enviar pro Brasil Eu queria poder estar mandando pra todo mundo que me pede Mas realmente eu não tenho como fazer Porque fica bastante alto pra mim o preço da camisa E quero agradecer a todo mundo que adquiriu a camisa aí E valeu mesmo E obrigado por estar nos prestigiando Algumas, Rodrigo, mas você tem algumas que você deu Realmente Eu dei algumas que eu fiz um sorteio no canal E outras eu... Eu dei três camisas Uma... Umas duas eu dei pra uns amigos meus da minha cidade E as outras estão sendo vendidas E aí, ó... Estamos chegando Em Barf As construções são bem diferentes de Londres A construção... Se vocês olharem bem os prédios Ele é na pedra Tá vendo? São blocos de pedra Nas paredes Então eu vou finalizar esse vídeo E começar um outro Pra não ficar muito comprido Até o próximo vídeo, galera Um abraço